A pirâmide de Anhoté iniciou um período de construções de mil anos, um projeto de obras públicas inédito e jamais igualado desde então. A pirâmide em degraus seria a primeira de mais de 100 pirâmides construídas de 2600 antes de Cristo até 1600 antes de Cristo, cada uma delas baseada no desenho original de Imhotep. Um século depois da morte de Imhotep, a sua forma de pirâmide em degraus evoluiu para uma pirâmide em degraus mais íngame, depois uma pirâmide homboidal e finalmente para a verdadeira forma de pirâmide. Nos mesmos 100 anos, as pirâmides cresceram de 60 metros de altura e 120 metros de largura para quase 150 metros de altura e 240 metros de largura. Embora os cientistas tenham desvendado muitos segredos de como as pirâmides foram construídas, uma pergunta permanece sem resposta. Por que Imhotep escolheu o triângulo para representar a vida eterna? A resposta pode estar escondida como uma pista na base da estátua de Zózar. O texto na base revela que um dos títulos de Imhotep era de sumo sacerdote de Heliópolis. Hoje, Heliópolis é um agitado e populoso subúrbio do Cairo, mas na época de Imhotep era o lar de um poderoso culto ao sol. O triângulo era um símbolo-chave do culto, porque os raios do sol jorravam dos céus em feixes que formam triângulos. O ponto focal do culto ao sol era a pedra Ben-Ben, a pedra mítica de onde o mundo tinha sido criado e o primeiro deus apareceu. A pedra verdadeira foi perdida há muito tempo, mas sua forma sobreviveu no hieróglifo de Ben-Ben, que termina numa forma triangular de pirâmide. Para Imhotep, sumo sacerdote de Heliópolis, a forma triangular dos raios de sol e a pedra Ben-Ben, como a espelhada na pirâmide em degraus, teriam sido uma ferramenta poderosa para garantir a vida depois da morte. Os egípcios construíram pirâmides com a forma da pedra Ben-Ben para, ao mesmo tempo, estarem conectados com o deus Sol. Mas a Ben-Ben também pode ser representada como o topo da pirâmide. É o símbolo do deus Sol-Ra. É o símbolo do término da pirâmide. É o símbolo do rei que vai ser Deus. Há apenas algumas centenas de metros da pirâmide em degraus, dentro da câmara funerária do faraó Unis, há mais evidências do que a pirâmide significava para os antigos egípcios. Cobrindo as paredes da tumba, estão escritos hieróglifos entalhados, chamados textos das pirâmides. Esse guia para a vida depois da morte instruiu o rei a subir a escada para os céus. Lá, o rei vai ser levado pelo deus Sol-Ra para a vida eterna. Para os antigos egípcios, a pirâmide em degraus era literalmente uma escada para os céus. Mas os planos de Imhotep de ajudar o faraó Zoser a chegar na vida eterna não estavam limitados ao exterior da pirâmide e no complexo do templo acima do solo. Seus planos se estendiam para abaixo das areias. A doutora Salima Ikram, uma grande autoridade em práticas antigas de sepultamento egípcio, vai ao subsolo para desvendar os segredos da múmia de Imhotep. Escondida, abaixo das areias do deserto, escavada em rocha sólida, está a mais extensa e complicada rede de covas, túneis, portas falsas, câmaras e galerias que os egípcios já criaram. 5 mil metros de corredores subterrâneos conectam 400 salas subterrâneas cheias com tudo, de comida até arte, ouro e joias. Imhotep criou um grande labirinto de becos sem saídas e portas falsas para afastar os ladrões de túmulos das grandes riquezas e do objeto que foi a causa da construção de todo o complexo da pirâmide, a Câmara Funerária do Faraó. Essa é a última morada do Faraó Zosser, da Terceira Dinastia. Ela tem um poço que desce 30 metros, levando uma pequena câmara de granito, que foi fechada com uma tampa de granito de 3,5 toneladas. Dentro da câmara fica o sarcófago, e dentro do sarcófago está um caixão de madeira com a múmia do Faraó Zosser.